Todo mundo já sabe que as famílias que residiam no Pinheiro têm sofrido bastante com a saída do bairro depois do afundamento do solo. Mas como se não bastasse, alguns poucos moradores que ainda moram na região têm passado por momentos complicados, seja por insegurança, por falta de escolas, entre outros problemas. A nossa equipe de reportagem foi chamada pelo Pedro Nunes, que é morador do Pinheiro. Ele nos contou que sua água foi cortada e que a justificativa é que a área está sendo desapropriada. A Maria Maciel conta a partir de agora esse caso pra gente. Esse local aqui é onde ficava o hidrômetro da casa do Pedro, aqui na rua Ricardo César de Mello, no bairro do Pinheiro. Ele foi surpreendido na manhã desta segunda-feira com os profissionais da BRK retirando o hidrômetro e deixando ele sem água. O que aconteceu então, Pedro? Você chegou de manhã, eles chegaram a te chamar aqui pelo portão? Bem, logo cedo eles chamaram na cigarra e me informaram que teriam que retirar o meu hidrômetro. E disseram que eu estava dentro de uma área onde eu estava sendo desapropriada, entendeu? O que me espantou foi o fato de uma empresa privada estar me informando que eu estou entrando em uma área de desapropriação por eles, entendeu? Não o Estado está fazendo esse papel. Você mora, trabalha aqui, como é que fica a tua situação sem água agora? Infelizmente eu não pude sair do local porque aqui é meu local de trabalho e moradia, entendeu? E a BRK não arca com os custos da minha atividade em outro local. Vocês ainda não chegaram num acordo, por isso você permanece aqui no bairro? Foi esse acordo que foi firmado no início do ano com a Nautoma Live, que eles fizeram e deixaram claro que essa região aqui poderia esperar em locos, até o término da compensação financeira. Então por isso que você continua aqui, agora sem água não dá para ficar, né? O que deixou você ainda mais revoltado é isso. Você estava aqui, explicou que mora aqui e mesmo assim eles desligaram. Foi a determinação. Bem, o funcionário que estava aqui na hora não tem culpa, né? Que ele estava recebendo uma ordem. Enfim, eu decidi deixar ele proceder com a retirada e procurar meus direitos depois, né? Procurar a BRK. Inclusive você gravou, né? Um vídeo, um momento em que ele estava fazendo a retirada desse hidrômetro. Um momento de muita tristeza porque a gente mora aqui a vida toda, passa por tantas situações. São três anos do início desse problema até agora. Momento de tensão, momento de ansiedade, momento de depressão, tristeza e venho enfrentando tudo isso até agora. E ter que passar por essa situação é muito complicado, muito complicado mesmo, tendo em vista tudo que eu já passei. Ainda sou morador do Pinheiro, na rua Ricardo Sérgio de Médio 510. Mesmo em locos, a BRK autorizou que a minha água fosse retirada, mesmo eu morando no meu local. Como vocês podem ver, a maioria do pessoal já saiu e estou morando aqui ainda por necessidade. E eles vieram aqui, ó, tirar a minha água. Bem, eu não sei que tipo de abuso isso configura, mas enfim, estou aqui, ó, que é o nome da placa, registrando esse momento para poder buscar meus direitos, direitos humanos. Que isso é desumano, o que estão fazendo, isso vai de encontro aos princípios dos direitos humanos. Pedro, olha, é uma situação bastante complicada então do Pedro, olha, a gente está mostrando aqui esse hidrômetro que foi retirado na manhã dessa segunda-feira, sem nenhuma solicitação, sem um aviso prévio. Pegou o Pedro de surpresa, que mora nessa residência, trabalha e agora está sem água e vai ter todo esse transtorno. Ele vai ter que correr atrás para ver se consegue fazer a religação e todo esse transtorno aí de um momento já complicado que os moradores que restaram aqui no bairro do Pinheiro já vivem. Então a gente fica aí no aguardo também de uma resposta da BRK para saber o que foi que aconteceu, porque não foi só o corte, né? Retiraram o hidrômetro que é para ninguém religar mais. Vamos ver se a gente consegue então uma resposta e uma solução para o problema do Pedro. No bairro do Pinheiro, Maria Maciel. Obrigado, Maria, pelas informações. Eu fico pensando que parece que não tem a questão do bom senso, né? Eu entendo que o funcionário está ali para fazer e cumprir o papel dele. Ele está cumprindo o ordem, ele está fazendo o papel dele. Mas se tem um morador no local, se não é a situação que foi mostrada, que é uma área desapropriada, que não teria ninguém, enfim. Se não tem um superior, não tem uma ligação que possa ser feita no local ali e falar, ó, tem um rapaz aqui que mora, ele está nessa necessidade. Então algo está diferente do que a gente estava imaginando. Então não tem como conversar, fazer um diálogo, entrar em contato com alguém diretamente para falar, ó, a minha situação é essa, eu estou aqui por necessidade. Eu necessito, é a minha casa, eu não entrei em acordo ainda com a Braskem, não recebi, não estou podendo pagar aluguel, enfim, contar a história dele. E aí, fazer um intermédio, né? Falar a BRK suspende, não, então vou fazer o seguinte, não vou cortar agora não, vamos ver o que a gente consegue resolver da sua situação. Enfim, para não deixar o morador ali, que está em uma situação já muito deprimente por conta da situação do bairro, tendo que deixar a sua casa, tendo que estar convivendo, inclusive, ali numa área que já foi praticamente toda desabitada, tem a insegurança, tem outros problemas. Parece que não tem o diálogo, parece que não tem um canal mais de bom senso para que essa situação, esse transtorno fosse evitado. Tudo bem, vai fazer o serviço, não tem alguém que possa conversar ali na hora para que a situação seja contornada. A questão é sensibilidade mesmo, entender a situação da pessoa que está por ali. A gente procurou a BRK e, em nota, ela informou que tem realizado cortes de água de imóveis localizados no Pinheiro, que estão classificados como desabitados, de acordo com dados fornecidos pela Braskem. Em vistoria realizada anteriormente pela BRK, ficou constatado que o imóvel do cliente em questão estava incluído nessa classificação e, por isso, o serviço foi programado pelas equipes de campo. Para que a religação seja realizada, o cliente deve procurar uma das lojas de atendimento da BRK munido de documentos pessoais e comprobatórios de propriedade, aluguel ou solicitar o serviço pelo WhatsApp no número 11-9988-0001. Nós procuramos a Braskem e estamos também aguardando a resposta em relação à situação deste morador. Agora, ele que vai ter que correr atrás, ele também já fez o registro e o apelo. A nossa equipe foi até o local conversar com ele para mostrar a situação que ele está convivendo. ele trabalha lá, ele também mora no local, está vivendo uma situação muito difícil e agora vai ter que ir atrás de toda essa situação, correr para tentar colocar o hidrômetro novamente ali, ter o fornecimento de água na sua residência. Mas eu ainda acho, mesmo diante de toda situação, o serviço estava programado, estava classificado como desabitado, mas quando a equipe chegou no local, percebeu que não era bem assim. Tinha alguém ali, poderia ter sido evitado, poderia ter sido feito um diálogo, alguma coisa poderia ter sido feita e aí sim, a gente não ter mostrado esse transtorno que agora o morador, um a mais, mais um transtorno que ele vai ter que passar diante de toda essa situação.